Eu acho que a principal mudança cultural que nós temos que fazer é exatamente a de que as pessoas deem a importância devida à sua saúde bucal, que elas saibam que é por ali, que muitas das doenças que elas têm ingressam, que elas precisam, ao menor sinal de alguma coisa diferente, procurar um dentista, aquilo pode ser um câncer que está se iniciando, enfim. Então eu acredito que essa mudança de cultura, colocando a saúde bucal como uma coisa fundamental da vida de cada cidadão e cidadã, é o mais importante.